O presidente da Federação Cabo Verdeana das Associações Comunitárias, Danilson Monteiro, destacou a importância de alinhar as políticas públicas com as necessidades dos jovens. Ele pediu ao governo e às instituições uma maior abertura para isso, destacando a colaboração entre as associações comunitárias, câmaras municipais e entidades públicas e privadas para impulsionar o desenvolvimento dos municípios. Danilson Monteiro ressaltou que as associações têm um papel de defender os interesses das comunidades, especialmente dos jovens, facilitando sua participação nas decisões nacionais. O mesmo mencionou um projeto chamado Rede Nacional dos Municípios Amigos da Juventude, que visa conectar câmaras municipais e munícipes para compartilhar projetos, lamentando a falta de adesão das instituições. Este responsável também apontou a oportunidade perdida em relação aos projetos governamentais, afirmando que as associações poderiam ser parceiras valiosas na implementação desses projetos, dado o seu conhecimento das comunidades. Danilson expressou desapontamento em relação ao Conselho da Juventude, criado pelo primeiro-ministro, argumentando que suas iniciativas não estavam sendo visíveis. Fez um apelo à União dos Jovens para transformar a realidade do país, dada a ineficácia das tentativas governamentais de envolver a juventude, como evidenciado pelas altas taxas de abstenção nas eleições em Cabo Verde. Isso sugere a necessidade de uma abordagem mais colaborativa e ativa para alcançar um impacto significativo, frisou.